Alva, tô batendo no seu HUD É sério, mano, os bico veio arrumar problema Pera, eu vou deixar essa bitch em casa E aí, com os MCs, com meus amigos E vou postar aqui no canal pra movimentar ele, beleza? Comecei gravando essas de Free Fire com os moleque aqui Tá eu, o Mike, o Bigão e o Vini Vai ter muito mais aí, mano, pra gente jogar, se divertir Então, mano, fiquem atentos aí Se inscreve no bagulho já, deixa o like E comenta aí quem vocês querem ver jogando aqui no canal comigo, tá? Eu vou lançar uns desafios aí também Tô pensando nos bagulho da hora O mais brabo que eu pensei de primeiro Foi eu e minha namorada versus 4 MCs no Contra Squared Quem quiser esse desafio aí, curte aqui embaixo aqui, ó Se você bater 5 mil likes, eu faço esse desafio aí Vamos que vamos, e é isso, rapaziadinha Até mais, curtam o vídeo aí, e é nóis Mano, me dá um colete aí Me dá um colete aí, Giovana, me dá um colete Me dá um colete, Giovana Aí, ó, já tomei um tiro pra louca ali, velho Vai lá, velho Talvez Mas meu namorado se trouxe Eu caio nas costas Caralho, caiu de novo Eu não tenho cura, Mike Eu não tenho cura É meu namorado O migapão Vai ver aí Mike Batei, batei, batei Aí, eu matei, cara, trap Mikawii! Ai, K point Gelo não, K point Faz gente de Yeah. 30 milhões E não mate o tá Mikawii Vai K point, pela morte de Deus Ô, K point Isso é muito ruim, pai Eu sou o Andrade, mano. Vá, caralho! Toma, papai. Quer outra? Camila, tá aqui na minha frente. Dele! Dá-lê, papai! Vai ter um alvinho, né? O jump desse vídeo vai ser logo Mikezinho. Mata 10 em squad. Deve ser, sim. Me derrubaram aqui, mano. Tô roxando, tô roxando alguém. Tô roxando, peraí. Matei, matei. Matei um. O cara tá lagado, véi. O cara é noturno, mano. Tá atrás se suportando. Ô, salva o bigão lá, o Mikezinho. Qual foi a trocação com o mano aqui, véi? Cai, papito! Sobe três, cara, pra dar conta do pai. Jogando no computador é fácil. Ah, agora é fácil. Não é pelo celular, mas fácil pra dar capa, véi. Os caras tavam celeirinho, os caras tavam celeirinho. Mais ou menos. Tá rolando um verdadeiro tiro. Família, o cara tá aqui onde eu tô, véi. Ninguém manda procurar. Ninguém manda procurar. Matem, 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 matem. Matem, 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 matem. Aceleradão. Ó o vilão, tá lá em cima lá, ruchadão, véi. Tá ruchadão. Família, matei dois aqui. Vem geral pra aqui pra cima. Bora, bora subir, bora subir, bora subir. Eles salvarão, porra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cadê os caras, porra? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só porque ele é o dono do vídeo. Ah, galera. Os caras aí, véi. Vai tá na movimentação aqui, ó. Secreta. Pô, eu vim na base deles, véi. Que atrevo. Toma, papai. Quer outra? Quer outra, papai? Dá-lhe, dá-lhe. Janta, janta, janta. Janta os caras. Costa, costa, costa. De quem? Aqui, 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 ó. Aqui, vim. Correndo igual engraçado. Olha o Brasil aí, ó. Aqui é Brasil, Brasil. Eita, bicho, que foda. Caraca, mano. Esse brasileiro tá aqui. Ele tá aqui em um lugar ao mesmo tempo, mano. Aí, alguém ajuda aqui uma boa. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora salvar o bigão, bora salvar o bigão. Aí, ó. Olha lá o brasileiro. Olha lá o brasileiro. Cuidado com a força aí, varengo. O brasileiro aí, ó. Ele deu a volta, ele deu a volta. Salva, salva o bigão, salva o bigão. Caiu o bigão, caiu o bigão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá com nós, bigão. Tá com nós, bigão. Aí, zero, zero. Ninguém morre no nosso squad, não, bigão. Tá aqui, família. Tá aqui na minha frente. Cadê o brasileiro, caralho? Vai, se ele corre. Brasileiro, mas... Tem ele! Trezentão na granadinha, papai. Vapo! Eu não preciso jogar o squad todo mundo de 12. Eu vou lançar depois uma meta no vídeo aqui, rapaz. Se bater o tanto de like que colocar na meta lá, eu quero fazer um desafio, velho. Eu e minha mina versus quatro MCs, tá ligado? Que dinheiro? Que dinheiro? Tá dentro do galpão. Entrando dentro do galpão. Entrando dentro do galpão. Entrando dentro do galpão. Agora, agora, agora. O cara é um pilantra, bigão. Aí, outro brasileiro. É o mesmo cara, o mesmo cara, vaga. É o mesmo cara. Ihhh! Matei o brasileiro de novo. Caralho, pensou que bateu aqui. Pô, as mesmas caras, velho. Caralho, caralho, caralho. Os caras aqui, os caras aqui. Com o Vini aqui, ó. Chato, coitadela, é foda. Caiu um. Vai calvar, cara. Cadê o cara? Vai ter que pular pela janela. Cadê o cara? Ali, ó. Morre, não. Dale, já foi, já foi. Boa, time. Morre ninguém, vambora. Bora, caralho. Janta os caras, janta os caras. E o bigão da ideologia passa por ano pra prefeita, hein? Caralho, aí você tá manchando o meu nome, é troco de nada. Ó, tem dois caras aqui. Eita porra, todo mundo tá aqui em cima, família. Nossa, desce, 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 desce. Vamos ruxar, vamos ruxar todo mundo pra ver o que dá. Eu tô aqui, bora, 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 geral, bora, geral. Ó, brasileiro, vai, bora, bata, bata, bata o Brasil, bata o Brasil. Vai, brasileiro. A geral aqui, ó, escondido, não, velho. Ai. Tem, tem, meu. Ai, ai, ó, vai, ajuda aqui. Bora, bora, ajuda o bigão, ajuda o bigão. Calma aí, tô curando. Matei um, matei um, matei um. Boa, boa, boa. Eu vou seguir o brasileiro, me fudir, pai. Até mesmo. Ai, mas fez o real assalto da casa do papel aqui. Cadê os caras? Mas brasileiro, ele foi isso, rapaz. Eles vão entrar na casa. Ó, cara, 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 brasileiro aqui, ó. Sai. Matei, matei, matei. Fuck o brasileiro. Você falou que tinha matado brasileiro. Olha o brasileiro aqui. Seguiu o brasileiro pra matar na hora que eu subi tinha três, cara. Ele foi isso. Quantos brasileiro nessa porra? Tinha um brasileiro. Ó o cara que tem aqui, velho. Foi isso, rapaz. Aqui, aqui, embaixo, aqui, embaixo. Cadê, cadê? Matou mais um. Ah, não é possível. Cadê Mike? Meu Deus do céu. Ele deitou o time inteiro, velho. Gente, é um cara só. Vem cá, vem cá. É girl, é girl rápido. Meu Deus do céu. Pô, uma Mikezinho. Me salva aí o Mikezinho. Ó o cara, o cara, o cara, o cara. O cara me deu, meu Deus do céu. O que me deu? O cara me matou, mano. Mano, é muito... Mata esse cara, mata esse cara. Aí, velho. Graças a Deus. Pô, tem cara nas costas, mano. Ué, pode falar. Pode falar, tô ouvindo. A saga do Rumble. Eu vou matar todo mundo lá em cima. Então vai, então. Ah, mano, para com isso. O cara me mata o futuro. Tem cara no gelinho ali, ó. Deitei ao de cima. Deitei ao de cima. Tem cara em cima nas costas. Que tá em cima lá. Salva o bigão, salva o bigão. Ah, não deu pra salva o bigão, velho. Ah, era, pai. Tô dentro do galpão aqui, só me salvar o 3, aí, Alva. Mano, o foda... Cadê você? Tô indo aí, velho. O foda que eu tenho... O foda que eu tenho... Cadê tu? Foda aqui. Aqui. O foda que... Morreu, morreu. Eu vou puxar aqui, ó. Eu tenho só 12, mano. Tenho só 12. Brasileiro, brasileiro. Não, tem dois vindo, rapaz. Brasileiro, brasileiro. Valeu, Alvo. De novo! Deitei um. Ah, me derrubou, velho. Morreu pro coreano. Puta, tá na mão do Mike. Fudeu. Fudeu, fudeu. Vai, Mike. Vem cá, Mike. Vem cá, cachorro. Só vai, Alido. Deitei outro? Dá-lhe, Mike. Brasileiro, 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 brasileiro. Mata, mata, mata. Mata, brasileiro. Dá-lhe, Mikezim. Dá-lhe, cachorro. Puta, na mão do Mike. Fudeu. Ó, brasileiro, brasileiro lá, ó. Vou matar ele. Família, tem um ali, ó. Meio, brasileiro. Meio, brasileiro. Dá-lhe, papai. Pode ir, pode ir. Já derrubei um. Tá erguendo, tá erguendo. Aqui é só capa, papai. Só capa. Carci, minha meta agora tá sendo ficar vivo. Valeu, brasileiro. O brasileiro vai morrer, hein. Atrás do carro quebrado ali, ó. Aqui, ó. Brasileiro desce e bava. Caralho, que... Pô, cai aqui em... Nossa, eu caí muito. Eu caí muito embaixo. Derrubou, velho. Caiu, caiu. Peguei ele, peguei ele. Puts, mano. Fiquei preso, rapaz. E ferrou, mano. Tô preso. Aqui não tem como sair, velho. Não tem como sair, Vini. Não tem como sair. Ô, Vini. Aqui não tem como sair, velho. Vou morrer também. Ah, não é possível, mano. Mano, qual a possibilidade disso, velho? Boa, Mike, caralho. Bora. Janta os caras, janta os caras. Nossa, eu sou o único que não tem skin, mano. Vamos dar mais pra você. A skin põe respeito, mano. Cara, eu penso duas vezes em desatira. Se eu vejo uma pessoa com a skin do bigão, mano, eu vou de... Na mão. Caralho, tirando o oito é sacanagem, velho. Caralho, família. Nós estamos na troca... A c... É quem morre. Ele está porra. O cara pode morrer de nada, velho. O cara pode morrer de nada, velho. Sit, o Alva. Mata os dois. Ó, o cara não morre. Ô, o cara não morre, não, velho. Mano, o cara não morre. Não morre, cara. Olha isso. Ah, bota o labilão. Só o bigão. Não morre, cara. Deixa eu salvar, não. Deixa eu salvar, não. Dá o akil pro biguinho. Dá o akil pro biguinho. Cadê o akil pro biguinho? Aí, dá-lê. Dá aqui o akil pro biguinho. Ô, peado. É... Eu tenho sala personalizada, tá ligado? Bora gravar depois uma... 10x10, um geral, tá ligado? Pegar 10 MC, velho. Então, dá pra fazer, dá pra fazer. Contra o squad, porque normal o game é uma merda, velho. Tem um LS. Tá fazendo, dá pra fazer. O Lincoln. O Lincoln. Matei lá em cima. Quê? Ô, tá miado, tá miado, tá miado. Tá miado lá em cima, tá miado ali em cima. Tá miado. Tá miado, tá miado. Ô, só alguém aqui, só alguém aqui, só alguém aqui. Vindo, vindo, vindo. Ah, matou geral. Caralho, tá todo mundo morrendo. Que que foi isso, filho? Tá lá em cima, lá no morro, rapaz. Eu tentei que se arrumar, caralho. Tá no morro, tá no morro. Puto cara, matou geral do morro. Nossa, ele tá lá em cima, velho. Falei, velho. Falei, mano. Vem vários capas nele, velho. Em grego, estratégia. Corridia, corridia, corridia. Ai! Nossa, eu me joguei sem querer, velho. Eu me joguei aqui embaixo sem querer, foguei, velho. Eu não sei o que é pior, o alvo que cai é o bigão que segue, achando que é estratégia. Ah, eu não vou deixar o bigão sozinho, não. Bora lá, bora lá, mano. Todo mundo... Então, caralho, eu era melhor que eu ia ficar no bigão sozinho. Tô curando, tô curando, tô curando. Ó, ó, aqui na escada. É o mano que me deixou, velho. Toma, papai, que é outra! Vem de bocão, não, vem de bocão, não. Sabe o que é o fora? Que agora não tem como subir, porque fechou as escadas, fudeu. Tá lá em cima, ó. Aí, Mike. Ai, Alva, desderrou, piado. É um soco, velho, é um soco. Aí, só aí, só matar, só matar. Olha o biguinho, grande bigonha. Olha o biguinho. Gente, o bagulho é o galpão, mano. O que vocês acham? Dale, bora. O bagulho é o copão. Ali, olha! Ai! Ai! Cuidado, Mike. Eu não tenho... Vai de peitão aberto. Ah, eu não consegui, mano. Ele veio um urbanato, eu não sabe o nome. É galpão. É um padaria, galpão. Mas o bagulho é o galpão ali no meio, aí, ó. Capinha, capinha, capinha. É o celeiro, viagem. É o celeiro. Capinha, derrubei, derrubei, derrubei. Chama atenção aqui pra falar um soco. Pode ir, pode ir. Tô puxando aqui. Nessa partida eu fui o verdadeiro seu queridão. Vocês acreditam em mim? Nossa senhora! Ah! Meu amigo! Ah! Meu Deus, velho! Nós acreditamos. Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Joguei muito agora, mano. Que isso? Ah, não reviveu, fodeu. À esquerda, alguém. À esquerda, à esquerda. Calma aí! Vinha, caralho! O cara te matou no último segundo, velho. Caralho, o Vinha demorou pra me salvar, mano. Vale, Alves. Só mais você. Eu não. Mano, vai aqui. Mano, como é que o cara entrou dentro da casa sem sair? Eles tão ali do ladinho, eles pilã. Vamos ter que sair, vamos ter que sair, papai. Vai sair, vai sair. Ah! Ah, agora fudiu. Ah, filha da puta, mano. Tinha três caras, mas reviveram o outro, mano. Eles tão vindo já, ó. Tô vendo. Daqui. Tô por onde? Tô por onde? É, eles tão vindo lá na direção, ó. Um subiu lá em cima na laje. Tô vendo. Tô vendo ninguém aqui, não. Eles tão subindo em cima, ó. Tão tudo lá em cima ali, ó. Ainda boa? É, só olhar pra frente ali, ó. Vai no galpão. É no galpão, eu acho. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Mata aí. Nossa senhora! Sai fora, maluco. Mas daqui é nóis, pô. Tá tirando. Cuidado, tá passando embaixo. Ai, cara. Aqui, 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 ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Sobe aqui, Mac. Sobe aqui, Mac. Tá curando. Mata aqui, vilão. Mata aqui, vilão. Vai, Jack. Vem cá, vem cá, vem cá, Mac, 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 Mac. Sobeu dois aqui, já era. Ah, tá... Ai, do céu, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, Mac, vai que vai dar certo. Vai dar o tempo, vai dar o tempo, vai dar o tempo, vai dar o tempo. Ai, papai. Vem, 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 vem. Mata, 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 mata. Miado, 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 miado. Dale, papita. Janta os cara, pai. Pô, quem tiver gelo, já coloca aqui na escada, mano. Pô, eu tenho uma estratégia. Vem aqui, segue eu aqui, ó. Segue eu aqui, ó. Ó, deixei um gelo na frente da escada, porque eles vão pensar que nós tá lá, mas na verdade eles vão estar por trás. Stonks. Aí, eles já estão vindo aqui por trás do gelo, ó. Cadê? Bora lá, bora lá. Já viram nós aqui, já, mano. Agora fudeu o que aqui é safe, nós vamos conseguir sair daqui agora. Tomamos no cu. Caldo o Mike, né? É ruim, culpa dele. Eita porra. Tá aqui no tiro de onde? Aqui, ó. Alicina, caralho. Mentira, mano. Nossa, maluco. Caralho. Deixa aqui, ó. É. Fudeu, mano. Essa carro fudeu, velho. O cara tá por baixo aqui, ó. Tá por baixo. Big, da sua direita. Ah, Mike. Ali era pouco... Era poucas opções ali, parça. Mas tem um Alvin aí. Um lado. Essa bomba vai explodir você. Caralho, Alvão. Pô, um minuto de silêncio pro Alvin aí. Na moral, Alvin. Ele tá até se sentindo mal. É, Alvin. Tem que falar que você foi muito... Cuidaram com as costas. Uma hora apareceu um cara nas costas. Eita, eu tô de doze, velho. Só doze? Atenda um cara pra frente aí, eu acho. Alguém. Eu não tinha comprado doze, não, viado. Eu acho, nesse caso, a L aí. Que susto, Mike. Ele tá em cima, Big. Mete bala, man. Mete bala. Entrou na casa. Entrou na casa. Que mentira! Bora lá, bora lá, Mike. Os caras vão morrer geral, né? Pô. Aí, família. Tão sozinhos. Távamos. O que é? Você pegou nem esse tiro, velho? Meu Deus. Aqui, Mikezinho. Ah, já era. Ruxou, ruxou, ruxou. Caralho, tomou uma real virada, velho. Jantaram nós. A gente foi real jantes. Caralho, família. Essa aqui foi triste, hein?